O vídeo que você vai assistir a seguir tem tudo a ver com ferramentas e por falar nisso, sabia que você pode ter acesso gratuito a um conteúdo exclusivo da Starret no portal S-Live? Lá tem tudo para quem é apaixonado por ferramentas como eu, fora os sorteios mensais. Então acesse starret.com.br barra live e cadastre-se. Outro dia a gente mostrou o estúdio para vocês e lá no fundo tinha a sala de reuniões que eu desativei, né? Hoje vocês vão ver o que a gente montou lá. Aqui é o quintal, a gente está inclusive pintando, dando um tapa, né? Mas aqui a gente já fez muita coisa, né? Manutenção pesada eu faço aqui, a gente pôs aquela caixa d'água aqui para fazer a hidropintura, tem uma bancada de serviço pesado, mas o que importa é o que fica aqui dentro, onde era a sala de reuniões. Dá só uma olhada, o que virou? Eu levei uns dois meses para montar esse espaço aqui e olha que bacana. Porque toda vez que a gente vai trabalhar lá dentro, corta uma madeirinha assim, faz uma sujeira, você fica três horas limpando, né? Principalmente corte de MDF, faz aquele poeirão danado e tudo que é mais bruto a gente fazia aqui fora, né? Só na bancada. Mas agora eu vou ter todos os recursos aqui, inclusive com furadeira de coluna, tudo isso que eu sempre precisei, né Silvio? Esse espaço tem muito a ver com você, o Silvio, como vocês sabem, é meu sogro e ele é ferramenteiro profissional, me ajudou muito na construção da barca, né? A nossa chopper elétrica de madeira, usinando todas as peças em alumínio. E essa usinagem daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer aqui dentro, né? Sem dúvida, principalmente o seu objetivo é comprar uma mesa coordenada. Isso. Para a gente adaptar na furadeira, né? E eu não sei usar. Não, não, nós vamos aprender, né? Você pode me passar tu usar, inclusive você trouxe aqui algumas ferramentas, né? Que são dispositivos de prender peças na mesa coordenada, não é isso? É, tem isso daqui, são paralelos, né? Com roscas que a gente coloca na mesa coordenada para prender peças para usinar. Aqui está simulando, né? Você prendeu duas pequenas, mas poderia ser uma peça grande, qualquer tipo. Fazer furações, fazer fresagem, uma série de coisas, utilizando esse tipo de dispositivo. A mesa coordenada é uma peça que a gente coloca aqui, que ela anda no sentido XY, né? Vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, com a furadeira ligada, você move essa mesa. Então, você consegue fazer pequenas usinagens, né? Usinar as peças que a gente utilizou aqui na barca, na berlineta, na rural. Todas essas bikes customizadas utilizam mais esse tipo de ambiente, né? Onde a gente tem mais ferramentas. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse novo estúdio, né? Essa nova parte aqui que a pedaleria tem. Então, aqui desse lado, eu coloquei todas as ferramentas elétricas da Starret. Eu tenho também essas bases magnéticas, né? Que é para mexer com solda, né? Soldar, olha, já se pegaram aqui. Que é para soldar tubos, não ter que segurar, não ter que amarrar. E ela já para. Esse cavalete vai ser usado nas bikes que a gente estiver modificando, mexendo aqui dentro. Está aqui minha serra de fita vertical. E aqui embaixo, vocês podem observar esse armário, né? Ele parece um armário feito para isso, né? Mas não era. Ele é um armário para usar de pé. Aquele que você vê nos vestiários das empresas, né? Para os funcionários guardar materiais. Então, o Pinturas Cabral fez todo esse trabalho, né? De pintar isso aqui de amarelo, suporte aqui de vermelho. Então, ficou, deu essa cara, né? Mas legal e eu instalei ele aqui. Uma bancada bem forte, bem resistente. Essa primeira fica mais ligada aqui à serra de fita. Então, tem os dispositivos, o material de mexer com a serra de fita. Esse aqui do meio tem os conjuntos aqui de serra-copo. Tem a esmerilhadeira, tem esse tipo de coisa, né? Vários copos separados também. Esse aqui tem a parte de serra, da lixo orbital. Os dispositivos macho e fêmea para fazer rosca, né? O cocinete. Nesse estúdio a gente subiu o nível, né? Vocês vão ver. Agora ele fica aqui em cima, ó. Esse é o nível grande. É o que o Kleber usa no Bike Fit, né? Mas tem também os outros menores aqui, medidor de ângulos, enfim. Tudo que é tipo de lima. O que não falta aqui é lima, né? Porque o Silvio usa bastante também. Eu gosto de dar um acabamento nas peças. Então, a gente botou todos os tipos que existem. Eu tenho as brocas da Stite, já no mostruário usado em loja, né? Legal que tem a medida aqui embaixo para conferir. E olha só que curioso, né? Eu sou alto, sou bem mais alto que o Silvio. Então, eu quis fazer uma bancada com 90 centímetros de altura, que não é muito comum, né? É sempre 78, 80, coisa assim. Aí eu pensei em mim, né? Fiz ela alta, bacana, né? E o Silvio, quando chegou aqui, falou Eu não vou conseguir usar essa furadeira, porque o mandril gira na direção do rosto. Vai jogar o cavaco no meu rosto. Falei, caramba, e agora, né? Aí eu pensei, pensei. A gente fez uns rabiscos. Eu abri um buraco aqui na bancada. E montei um dispositivo aqui embaixo, com um macaco de carro. Olha que legal. Então, a gente consegue subir e descer essa furadeira, até porque, para mexer nas velocidades dela, é lá em cima, né? Você tem as correias, né? Aqui em cima, para mudança de velocidade. Ficaria realmente meio difícil, ia ter que subir em algum banquete, alguma coisa. Então, ó, a gente pode usar desde uma chave como essa, né? Para mexer aqui nela. Ou, se quiser, pode usar, por exemplo, a furadeira, né? Agora fica aqui. Olha só que chique. Então, agora, ó, ficou fácil de mexer, ficou fácil do Silvio usar, né? Você consegue toda a facilidade aqui no uso. Eu desenhei essas bases e o pessoal da Beta Metal cortou a laser para a gente. Depois foi só comprar quatro hastes e tornear quatro buchas e fazer a montagem. Ela é toda parafusada e agora fica fácil levantar e descer essa base usando um macaco de carro. Finalmente, eu tenho aqui a minha amorça giratória, né? Para você conseguir, às vezes, você não está na posição mais confortável para serrar, né? Essa aqui tem a facilidade de virar para qualquer lado, né? E aqui, gente, eu fiz tudo. Construí as bancadas, fiz a pintura. Só a parte elétrica, né? Que a gente chamou um especialista, porque são várias tomadas, 110, 220, inclusive o chão, né? Porque aqui, apesar de ser um estúdio, nós vamos mexer com coisa pesada, cai ferramenta. Então, colocamos um piso de academia com 15 milímetros. Então, pode cair uma ferramenta que não vai estragar o piso que está por baixo. Então, é isso aí. A gente tem mais condições de fazer vídeos mais legais, com coisas mais criativas ainda, com o trabalho pesado que uma ferramentaria proporciona. Mas está faltando um detalhe. Vamos lá fazer a sua... Outra parte? Outra parte? Aí, não. Não está filmando. Tá. Eu estava contando. Vem cá. Começo da formação profissional. Silvio, vem cá que você precisa me ajudar num negócio. Já vou começar a te dar serviço desde agora. Tá. Já vou trabalhar? Já vai trabalhar. Não é possível uma coisa dessa. A gente chamou de Área 51 porque eu queria guardar o segredo, né? Então, eu não queria revelar o que era. Eu falei para vocês que é a Área 51, lá onde eles guardam, provavelmente, o disco voador, né? Que caiu nos Estados Unidos. Então, ficou conhecido como Área 51. E aí, a gente já pode... Mas o local já tem um nome, né? E eu vou chamar o Silvio. Silvio, tira esse papel aí que isso aí já não vai ser esse nome. Mostra aí, tem um gosto tão bom esse cabelo. Pode arrancar isso daí. Pô, se põe um pouquinho de limão e açúcar. Não vamos usar mais. Olha só, o nome oficial é... Ah, obrigado. É a ferramentaria do Silvio. Não sabia. Foi isso aí. É quem vai me ajudar em todas as coisas nesta área, né? Que é uma área que você domina muito. Foi até professor do Senai. Mais de 40 anos, né? De profissão. É. Não, muito mais. Mais? É, me formei em 1958. Caramba, hein? Então, tem tempo para... Tem um chãozinho aí, né? É, tem muito, muito tempo. Eu acho que você terá muito mais condições de me ajudar e de ajudar na minha formação também, nessa área. É, conhecer algumas coisas. Como tem que ser feito. Para saber fazer. De que forma fazer. Isso. Prender, furar, frezar. Tudo exige uma técnica, né? Se você não fizer certo, você vai danificar o instrumento, vai danificar a máquina. E dar o retrabalho, né? Também. Tem esse fazer de novo. Então, muito legal. Obrigado por toda a ajuda que você sempre dá aí para a gente. E agora, espero vê-lo muitas vezes aqui nesse novo espaço. Ah, obrigado pelo nome que vocês fizeram aí para... A homenagem. É. Danificar a ferramentaria. Danificar a ferramentaria. Danificar a ferramentaria com o seu nome aqui. Tá bom. Aguardem, né? Logo, logo temos vídeos, teremos vídeos feitos aqui com muitas novidades. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Valeu. Olha só, Silvio. Coloquei já algumas coisinhas aqui para a gente usar. O pessoal reclamava do meu martelo de marcineiro. Olha, já comecei a ter martelo. É, isso aí. Mas tá, a gente vai mandar um martelo de ferramenteiro. Então, a gente vai... Martelo de pena. É. Vai ter condições. Aquele seu que já ficou na herança está aqui, pequenininho, junto com esse outro dispositivo. Ah, esse é pequeno. Nossa, esse é bem antigo. É? É, é bem antigo. É, é bem antigo.